Corre lá na porta, vem! Vai! Ele tá batendo aí assim... Aonde será que tá isso, Papai Noel? Será? Tá lá, tá lá fora! Vai lá, vai lá! Será que o Papai Noel fez? Olha o que que ele deixou! Olha o que que o Papai Noel deixou! Vai lá, vai lá cara, pega lá! Pega! Ou é pra mim? Esse aqui, ó! Esse aqui, filho! Aqui, ó! Esse aqui não é teu ou é meu? Grandão, Pedro! Papai Noel deixou ali! Grandão! Vamos lá, Papai! O Papai Noel! O Papai Noel! Ainda bem, não? Pode! Papai Noel passou, deixou na porta! Não, ele só pode ser o meu! Ele tá na minha casa! Ah, mas ele sabia que o tempo tinha aqui! Ele deixou ali! Olha que legal! Pode, Papai Noel! Será? Será? Que legal! Será? Ele em cima da caixa! Tá tudo! Não, não, vamos ver! Agora... Será? O que é isso? Aca! Vai de cá! Vai de cá! Vai, vamos aqui! Que legal! Que legal! Ajuda, ajuda, Pedro! Vamos lá! Chegou você!